Sou o Vice-Presidente da Associação Santiago Maior de Poiares. Hoje, na presença destes ilustres convidados e de todos os limianos, comemora-se neste dia a Fundação Secular de Ponte Lima. E dá-se também a apresentação pública da nossa escola aqui presente, a Escola de Gaitas de Ponte Lima. É um dia histórico para Ponte Lima, mas para a música popular, com a valorização do modelo documentado deste instrumento no Alto Minho, que é a Gaita de Folo. Este projeto será a chave de ouro para enriquecer ainda mais a cultura da nossa terra e manter viva a alegria que este instrumento nos deu nestas ruas, num passado que a nós pertence. Muitos parabéns a todos os envolventes deste projeto, em particular à Câmara Municipal de Ponte Lima, a todos os elementos que constituem a escola e ao Presidente da Associação Santiago Maior de Poiares, que de tudo tem feito para atingirmos estas conquistas. Vamos de seguida tocar dois temas. O voo por aqui abaixo, que consideramos que é uma música que pode bem retratar o nosso belíssimo Rio Lima. e o segundo tema, o ramalhinho, um tema carregado de carisma minhoto. Bem-haja! Aplausos 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 E aí 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 E aí